E aí, meus alunos do segundo ano, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, que continuem a se cuidar, tá certo? Enquanto nós estamos aqui com essa aula virtual, fazendo nossas videoaulas, eu tô aqui morrendo de saudade de vocês, morrendo de vontade de a gente estar ali no nosso debate, na nossa discussão ali durante as aulas, mostrando as obras e vocês citando exemplos e a gente trocando ideia, muito saudade desse tipo de aula. Mas, enquanto não estamos com a aula presencial, vamos aqui retomar nosso conteúdo da aula passada, beleza? Então, vamos lá. Na aula passada, nós estávamos falando sobre o modernismo, falamos sobre a Semana de 22, falamos sobre vários artistas e finalizamos a aula falando da Tarsila do Amaral. Hoje, nós vamos falar sobre o Manifesto Antropofágico, que a grande causadora desse movimento foi Tarsila do Amaral com a obra Abapuru. Então, eu só coloquei aqui para a gente poder retomar, mas vou passar de maneira rápida. Aqui, nós já vimos na aula passada das características de Tarsila do Amaral, suas duas fases, que foi a fase pau-brasil, que eu mostrei aqui as obras, e a fase antropofágica, que é a nossa aula de hoje. Aqui, fase pau-brasil, fase pau-brasil, enfim, todas essas obras, até aqui, fase pau-brasil. De Abapuru em diante, fase antropofágica. E aí, relembrando para vocês, como foi que se deu o início do movimento antropofágico? Bom, Tarsila do Amaral, nesse momento da Semana de 22, do modernismo, ela não se encontrava aqui no Brasil. Ela estava em estudos, cursos pela Europa. E ela era casada com Oswald de Andrade. E ela mandou para ele essa obra. E quando ele recebeu essa obra e vivendo toda aquela polêmica de aceitação ou não aceitação, de compreensão e não compreensão do público brasileiro perante as obras modernistas, Oswald de Andrade teve uma luz ao enxergar as características desse quadro. Por quê? O que ele viu nesse quadro de uma maneira, assim, muito clara? Ele viu as cores brasileiras, ele viu vegetação brasileira e ele viu a deformidade das vanguardas europeias. E qual conclusão ele chegou? Ele chegou à seguinte conclusão de que toda obra brasileira, de que todo modernismo, ele poderia, sim, ter características estéticas das obras mais avançadas da vanguarda europeia, que os artistas poderiam, sim, estarem se inspirando em expressionismo, em cubismo, falvismo, surrealismo, enfim, todas essas tendências mais modernas, mais atuais, os artistas poderiam, sim, estarem se inspirando. Porém, deveriam se lembrar de suas raízes brasileiras, da sua origem, da sua pátria, colocando ali símbolos, significados da nossa cultura. Então, isso foi o movimento antropofágico. Só que recebeu esse nome a professora. Por que movimento antropofágico? Por que esse nome? Por causa do título desta obra. Esta obra chama-se Abapuru. E Abapuru, dentro da linguagem artística, significa canibalismo, que é comer carne humana. Então, vamos lá. Então, a sua história. Aqui vem contando toda essa história que eu disse para vocês, do presente que Tarsila mandou para Oswaldo de Andrade, que é a obra Abapuru. Então, o seu significado. A gente tem que lembrar de uma associação. Nós vamos pegar o nome antropofágico e vamos transformá-lo em uma visão, em uma linguagem artística. Tá certo? Então, seu significado artístico significa que eu vou engolir toda a arte europeia. Eu, como artista, eu vou para a Europa e vou engolir. Eu vou absorver toda a cultura relacionada às técnicas de novas pinturas, materiais para novas pinturas, maneiras diferentes de estar expressando aquilo que eu vejo, formas diferentes. Eu vou absorver, eu vou deglutir toda essa novidade. Porém, eu vou fazer um processo digestivo com essas informações. Qual é esse processo digestivo e por que processo digestivo? Porque nesse processo todo eu vou aproveitar aquilo que serve, que vai contribuir para a minha saúde, para o meu bem-estar e vou desprezar também no processo digestivo aquilo que não vai contribuir para a minha saúde. Então, vamos para a visão artística. Eu vou engolir essas técnicas, vou fazer o processo digestivo, aproveitar essas técnicas que vai agregar, vai contribuir para a minha pintura, para a minha pintura ser mais inovadora, quebrando com aqueles conceitos antigos de obras acadêmicas. Eu vou romper com o academicismo, aproveitando, absorvendo toda essa cultura de técnicas europeias. Mas eu vou desprezar o que? O que que não vai contribuir para a minha pintura? A cultura europeia. Então, eu vou absorver as técnicas e vou enraizá-las na cultura brasileira. E aí, a partir daí, os artistas compreenderam melhor essa visão de modernização, de inovação artística e cada artista brasileiro passou a registrar a sua cidade natal, o seu povo, as suas cores, a fauna, flora, vegetação, plantas típicas, frutas típicas aqui do Brasil, os trabalhadores brasileiros. E isso fez que o público se reconhecesse nas obras. Fez com que o público olhasse para uma obra brasileira, de um artista brasileiro e logo lembrasse de uma paisagem brasileira, talvez de sua própria terra. Mas essa associação fez com que as pessoas passassem a admirar, a compreender melhor a obra modernista. Então, nós podemos aqui, pessoal, está dividindo o modernismo em duas fases. A primeira fase, antes movimento antropofágico, onde os artistas lutavam, lutavam muito para que suas obras fossem compreendidas e bem aceitas pela população. E depois do movimento antropofágico, que a clareza de ideias se estabeleceu mesmo perante os artistas e o público passou a compreender e aceitar melhor. Então, esse movimento foi importantíssimo para a nossa arte brasileira, para o movimento modernista aqui no Brasil. Tá certo? Então, ou seja, uma arte nova, uma arte enraizada na cultura brasileira. Então, vamos vendo aqui agora outros exemplos de obras que fizeram parte desse Manifesto Antropofágico. Lembrando que, o que tem que ficar assim claro para vocês? Quando eu falar Manifesto Antropofágico, eu estou falando de obras de Tarsila do Amaral. Certo? Estou falando de um período do modernismo brasileiro. Estou falando de uma clareza de pintura, de ideias que abrangeu todos os artistas brasileiros do modernismo. Então, estamos falando de obras genuínas brasileiras. Então, aqui, nessa obra, por exemplo, o que a gente tem de cultura brasileira? Cores, vegetação. Então, a gente reconhece sinais que fazem com que a gente aprecie melhor, se identifique mais com a obra. A Negra, uma outra obra muito citada, muito conhecida, famosa, de Tarsila do Amaral. Agora, o que ela representa? Tarsila do Amaral, ela sempre, quando fazia suas obras, ela lembrava muito do seu período de infância, da sua vida, quando ela morava na fazenda de seus pais. Então, quando ela era criança, ela convivia com muitos empregados da fazenda de seu pai e convivia com várias amas de leite. E ela considerava aquilo uma tremenda injustiça. Ela não achava correto as amas de leite, que eram mulheres que tinham acabado de dar à luz, amamentarem outros filhos que não fossem os seus. Por quê? As mulheres ali dos proprietários das terras, as mulheres dos patrões, muitas vezes elas não tinham leite suficiente para poder amamentar a sua criança. Então, a solução era trazer essas amas de leite, que muitas vezes elas deixavam de amamentar o seu próprio bebê, o seu próprio filho, para amamentar filhos da nobreza do local, da região onde elas moravam. Ou seja, nas fazendas do interior paulista. Então, isso era a rotina, era o que muito acontecia na época. Mas, na visão de Tarsila do Amaral, ela considerava isso uma tremenda injustiça. Então, ela retratou aqui na negra, por isso ela tem esse seio representado de uma maneira proporcionalmente maior em relação ao todo, ao conjunto da figura. Porque ela procura exaltar a figura das amas de leite que fizeram parte da sua infância e de toda a sua educação. Aqui o ovo, uma outra obra também, que remete a essa fase, da fase antropofágica, onde a Tarsila do Amaral, ela teve inspiração nas vanguardas surrealistas. Aqui também, o sol poente, cores, vegetação, criação de animais, surrealista por esse motivo. Porque ela criava personagens que não existiam na realidade, animais, todas de suas ideias, de sua criatividade. A Lua, outra obra de Tarsila. E aqui, então, a gente finaliza. O que eu quero que fique, assim, muito claro para vocês é essa divisão de águas no período do modernismo. O antes-movimento antropofágico e o pós-movimento antropofágico. E o seu grande significado, a sua interpretação artística pelo nome, a inspiração de onde veio o movimento antropofágico, da tela abapuru, devido ao nome abapuru, canibalismo, o nome antropofágico, que tem também o mesmo significado. Mas vamos fazer sempre a interpretação artística, certo? E para finalizar, vamos para a última fase de obras da Tarsila do Amaral. Foi um dos últimos quadros que ela fez, a fase Operários. Aqui, ela procura exaltar a questão dos imigrantes aqui no Brasil. As dificuldades que eles se encontravam em busca por trabalhos, por condições trabalhistas que eles não tinham. Então, ela faz esse quadro em um contexto mais crítico, pelas péssimas condições que os imigrantes tiveram quando chegaram aqui no Brasil em busca de trabalho. Ela coloca em cada face, ela representa uma nação diferente. Mas ela representa cada face sem expressão. Seja expressão de tristeza ou de alegria, é zero. Expressão nula. Eles representam com essa imagem a sua insatisfação pelo momento. Atrás, ela coloca as fábricas que estavam funcionando a todo vapor, onde as pessoas trabalhavam também sem as leis trabalhistas que existem nos dias de hoje. Ou seja, elas se entregavam ao trabalho e perdiam, de certa forma, a sua identidade. Então, por isso essa representação sem expressão. Mas, ao mesmo tempo aqui, ela coloca 51 faces diferentes, sendo que cada face interpreta uma nação diferente, homenageando os imigrantes que chegaram no momento em busca de trabalho aqui no Brasil. Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui, tá bom? Com essa obra, com esse momento nós finalizamos o modernismo aqui no Brasil. Na próxima aula, nós já vamos entrar em arte contemporânea. Por que contemporânea? Porque vamos começar na segunda metade do século XX, década de 60, que já é considerado período contemporâneo. Década de 60 aos dias atuais. Então, vamos ver como que a arte se transformou o pós-modernismo. Então, um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus. Espero que tenha ficado clara toda a explicação do conteúdo. Tá certo? E até a nossa próxima aula. Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!